Você abre o seu aplicativo de pegação, seja ele o Tinder ou o Happen, e não pega ninguém, não dá um match, fica só na bronhazinha no final de semana, pega o seu cadernozinho, pega a sua caneta, que hoje o pai vai te dar as lições pra você se dar bem no Tinder e em outros aplicativos de pegação. Primeira grande dica que eu tenho que te dar é que nesses aplicativos de pegação, seu cartão de visitas é a sua foto, então, pelo amor de Deus, capricha na foto que você usa. Nada de usar aquela foto toda pixelizada, cagada, que você parece um personagem de videogame de 8 bits, e nada de usar aquela foto que você tá bêbado, tá sujo, tá com uma garrafa caída. Não, velho, a foto que você vai usar no seu Tinder tem que ser uma foto presa, uma foto da hora. Se você não tem uma câmera profissional, ou não tem um amigo que tenha uma câmera profissional, procura um parça que tenha, sei lá, um iPhone, que tira as fotos numa resolução boa. Tenta tirar uma foto iluminada, onde apareça o seu rosto, apareça a sua cara, que você esteja numa boa pose. Se você quiser dicas de aparecer bem numa foto, nós já fizemos um vídeo sobre o assunto, o vídeo vai tá aqui em cima. O que eu recomendo bastante pra você é isso. Sem ser uma foto muito engraçaralha, ai, com uma camiseta meio merda, ou fazendo uma coisa muito idiota, assim. É uma foto que tem que mostrar um pouco de quem é você e da sua personalidade. Se você puder tirar uma foto sorrindo, ótimo, mostra ali uns traços, passe uma boa impressão, passe empatia. Se for uma foto séria, tudo bem também. Mas se for uma foto bonita, que não tem um fundo cagado, mostra as infiltrações da casa, mostra um cachorro comendo uma cadela, sabe, as fotos cagadas assim, não. Capricha na porra da sua foto. É isso que vai fazer a mina olhar pro seu perfil e falar, hum, esse cara parece minimamente interessante. Beleza? Outra coisa também que você tem que prestar atenção é na descrição que você bota nesses aplicativos. O diretor de marketing no Tinder da América Latina falou que um perfil sem descrição perde 50% das chances de ter um match. 50%. Se você já é feio, tem uma foto bosta e não tem descrição, já apaga a porra do aplicativo, então que você tá fazendo, tá perdendo seu tempo à toa. Hoje é um daqueles dias, né, que eu dou tapa na cara dos caras, os caras ficam... Acho que eu tô estressado, né? É que eles não estão trocando ideia com vocês. É, né, eu só falo assim. É, eu só falo assim. Quando você for fazer uma descrição, a coisa que eu mais recomendo pra você é você focar no seu marketing pessoal. Foque em palavras-chave que mostrem quem você é de uma maneira atrativa e que faça a pessoa se interessar por você. Eu mostraria aqui qual é a minha descrição no Tinder se eu não soubesse que se eu botasse aqui, os caras iam copiar essa porra. Tô ligado. Você tá ligado nisso, né, Ramon? Eles vão copiar. Eles vão copiar pra caralho. Eles vão copiar muito. Eu falei um xaveco uma vez no vídeo, os caras usaram o xaveco com a mina que tava comigo no vídeo. Meu Deus. É um absurdo. Então eu não vou falar a minha descrição, mas vou fazer aqui uma descrição pro cachorrão, pro Léo. Filomeno. Tá bem, Léo? Como eu descreveria o Léo Filomeno? Léo Filomeno é um cara companheiro. Gosto de esportes. Sou um cara caseiro. Já tem três descrições aí muito boas. Mas não recusa uma cervejinha. Olha que perfil lindo. É. Gosto de esportes, mas não recusa uma cervejinha. Gosto de viver a vida de maneira simples. Mas nunca fico num lugar comum. É, é um cara que é simples, mas estou aberto a novas experiências. Não, é pra isso que vai dar o cu, né? Mas... Gosto de viver a vida de maneira simples, mas estou aberto para aventuras. Vem comigo. Caralho, Léo. Tá uma boa, não tá? Tá. E a galera vai copiar a certeza. Certeza, né? Mas aí você tá fazendo o que? Você tá mostrando adjetivos do cara, tá mostrando um pouco da personalidade dele e tá falando um atrativo do tipo, uma palavra-chave do... Vem comigo? Uma coisa que eu recomendo também em vocês é fugir do clichê. O cara quer botar o quê? Quer botar uma letra de música. Bota lá, Metallica. Bota Clarice Lispector. Bota Arnaldo Jabor, que tá na moda. Sei lá. Foge dessa preguiça, velho. Bota ali uma coisa que realmente fale o que você é. E, mano, funciona pra caralho fazer um perfil com uma descrição da hora. Você vai mostrar pra mina que, além de ser um rostinho bonito, um rostinho que passa, você tem personalidade. E por incrível que pareça, mano, as minas entram muito pra ler a descrição dos caras. Recebeu o match da mina? A mina já começou a trocar ideia com você. Foca num papo da hora. Não seja aquele idiota que fica nu. Olá, tudo bem? Novidades? Tipo, caralho, velho. Você acabou de conhecer a mina. Se você não engajar com ela ali nos primeiros minutos de conversa, você tá fudido. Batica de ouro que eu te dou. Entra no perfil dela. Vê quais são as coisas que ela gosta. Entra no Instagram dela. Entra, tipo, nos interesses em comum dela. Vê as fotos e fala, pô, a mina gosta de show. Fala, pô, meu, vi que você gosta de show. Qual foi o show mais da hora que você já foi? Pô, que da hora essa tatuagem. Você curte tatuar? Por que você fez essa tatuagem? O que que significa? Sei lá, cara. Acha ali uma brincadeira na descrição dela. Às vezes a mina fala que gosta de cara direita. Você fala, pô, mas eu sou de esquerda. Não sei. Dá uma brincadeira. Faz um jeito de mostrar que você tem um mínimo de personalidade. Não fica preso no oi. Porque oi é a pior coisa que você vai fazer. É oi. A mina lógica, a mina não vai te responder. Foda-se. Sabe quantos caras estão entendendo oi pra aquela mina? Vários. Seja o cara que foge do oi. Diferencie-se da multidão. Uma dica boa pra ajudar a aumentar a sua conversão no Tinder é você prestar atenção de como é que tá o limite de região e idade que você tá pondo no seu perfil. Às vezes você é muito específico, bota tipo, eu quero mulheres entre 18 e 20 anos que moram a 2km da minha casa. É óbvio que você vai diminuir ali os seus matches. Então ali aumenta um pouco a idade. A panela velha também faz comida boa. Aumenta o raio de distância. Pô, pega um ônibus. Você pode andar 20km ali. Nem é tão longe. Mas... 5km? 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 20km? 20, tá bom. Quem quer sorrir a andar 20km? Beleza. Então aí já vai aumentar um pouco a sua conversão. E uma outra dica também que eu tenho que te dar é que é pra você ir com calma. Calma. Porque o mano acha o quê? Que ele deu um match com a mina, vai chegar com ela, já vai pôr o pau pra fora. Aqui vai chupar a minha bigola, sua desgraçada. E não velho, o Tinder não é mais, não sei nem se um dia já foi, aplicativo de transar fácil. Hoje em dia ele é um facilitador, ele é o intermediador do seu papo com uma garota. Então o Tinder ele não faz milagre. Então ele vai fazer você conhecer a garota, só que quem vai pegar a garota é você. Porque, então sei lá, vamos supor, você tá conversando com ela, vai com calma, espera o papo desenrolar, você fala, passa o seu whats, passa o seu face, não chega desesperado no, oi, passa o seu whats. Calma, 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 não pede nude também. Vai com calma, conversa, conseguiu o whats, fala, pô, bora tomar uma cervejinha, trocar uma ideia. Quando você chegar lá, troque uma ideia. Porque você não vai chegar beijando, você não vai ir direto pro motel. Algumas amigas minhas já mostraram o Tinder delas e cara, é impressionante o número de caras que dá match e fala, e aí, vamos meter? O cara que já quer ir pro motel com a mina, já acha que vai transar de boa. Relaxe. O Tinder ele vai fazer você conhecer novas mulheres. E a partir do momento que você conheceu elas, o trabalho vai ser todo seu. E se você acha que você não é tão bom assim em chegar com uma mina, ou se você não tem confiança no jeito que você aborda uma mulher, aqui no Manual do Homem Moderno tem uma série de dicas de como você chegar numa minazinha. É só seguir nossas dicas e ser feliz. Paz.